E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos esperar um pouquinho, né, pessoal? Entrar aí. Bastante tempo que a gente não tem uma live aqui no canal. Hoje estamos aí de volta e resolveríamos algumas questões de inscritos que foram pedidas. Vou esperar um pouquinho, a pessoa vai entrar. Quem for entrando pode dar um oi no chat. Vamos esperar um pouquinho aí. E aí, Serena Maia entrou. Boa tarde, Serena. Tudo bem? Estou compartilhando aqui a live. Pessoal entrar. Eu não tinha programado antes a live, aí o pessoal vai provavelmente demorar uns minutinhos aí para entrar. Porém, já já a gente começa. Quem for entrando pode dar oi aí no chat. E hoje nós resolveremos algumas questões que foram pedidas por inscritos no Instagram e no WhatsApp. Gustavo Sampaio. Gustavo Sampaio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Samuel Júnior. Sim, tem um monte de vídeos aqui no canal para o Colégio Naval, alguns para o IPK também, que muitos da IPK, muitas questões que eu coloco como IPK, são níveis mais complicados do que até IPK, nível mais colégio naval. Então, você deveria assistir os vídeos aí da IPK, que tenho certeza que vão ajudar bastante para o Colégio Naval, porque tem várias questões da IPK que são parecidas com o do Colégio Naval, são questões mais complicadas. Boa noite, Neto Mendes. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dibe. Grande professor Humberto Filho. Salve. Inclusive, hoje tem uma questão aí que o Humberto tinha mandado, aquela questão do quadrilátero, ele deve saber qual que eu estou falando, aquela lá do calcular alfa. Nós resolveremos ela hoje. Questão aí muito bacana, gostei bastante dela e nós resolveremos ela hoje. Quem foi entrando aí, pessoal, pode dar um oi, pode dar um oi no chat. Vamos esperar um pouquinho, pessoal, entrar. Leandro Vieira Peixoto. Alemão resolve? Olha o Alemão resolve aí, salve. Muito obrigado, Gustavo Sampaio. Raul Daniel. Pode mandar ela no Instagram, não sei se a gente vai conseguir resolver essa questão, mas se der tempo, a gente pode sim resolver. O pessoal tinha mandado antes, né, mas se você quiser mandar agora, aí se der tempo, a gente resolve aqui. Não sei se vai dar tempo, né, mas se der tempo sim, aí a gente resolve, com certeza. Pois é, pessoal, dá like aí, quem estiver chegando, por favor, se inscreva no canal, deixem o like aí no vídeo e... É, ajuda aí o canal, né, pra poder chegar a mais pessoas, mais gente ter acesso a esse conteúdo, porque educação tem que ser mais valorizada, né, então ajudem aí, por favor, deem like, compartilhem com seus amigos, que vão fazer concursos, Olimpíadas, vão ter questões aqui de Olimpíadas, então, compartilhei. Pô, já tá bem. Questão B3 aí da IMO 2017 é... um tapelão. Aquele problema lá é... é louco. É, vai ter uma questão aí do Ludwig, que ele mandou, questão bem bacana. Já, já, vocês vão ver a questão. Deixa eu mostrar aí, pessoal. Tem o Alemão Resolve, tem o professor Humberto Filho, deixa eu ver quem mais tá aí. Raul Daniel. Pessoal, passa lá depois, lá no canal do JV, João Vitor, Trígono Magia, canal aí bem bacana, ainda vai começar a atividade, mas, eu também, muita gente boa, grande matemático, então, passem lá no canal dele. Pedro Cauã, olha só, a primeira questão, aí é dele. Chegou bem a tempo, e aí, Rilma, tudo bem? Eu tô aguardando a de trigonometria, a trigonometria é penúltima. De trigonometria é a penúltima. Inclusive, deixa eu compartilhar aqui o link com uma pessoa, beleza. Fiz entre 0 e 1, já fica isso animado. É essa lenda que o Caio vai ser 0 e 1 do Ita, com 14 anos aí, tá? Deu uma grande jornada. O Ita é uma prova bastante complicada, né? Prova mais complicada do Brasil. Grande Caio, muito obrigado, sonhando, matematicando. É, trigonometria vai ser, ser o fim. Wendel Oliveira, salve, tudo bem? essa daqui agora, por trigonometria, eu acho que isso é, forçar um pouco a barra, essa questão por trigonometria, eu acho que não dá não. Pelo menos eu não vejo, né, nenhuma maneira por trigonometria, dessa daqui. Mas, pessoal, x de 2, cosseno ao quadrado, fica cosseno ao quadrado de x, vezes seno ao cubo, seno a sexta de x. Aí você quer maximizar cosseno de x, vezes seno ao cubo de x. mesmo assim vai cair numa MAMG eventualmente. Então, pessoal, vamos começar aqui. Paulo Henrique já falou aí desigualdade, isso mesmo. Vamos lá, começar aí essa questão. Vamos lá. É com certeza o derivado. Eita. Ó, vamos lá. Vamos resolver essa primeira questão. Determine o valor máximo de f de x igual a x vezes 1 menos x ao cubo, sabendo que x pertence a esse intervalo. Para que ele colocou x nesse intervalo? Porque x e 1 menos x são positivos, né? Pelo só, a gente vai usar MAMG. O que diz MAMG? É uma desigualdade, né? x1 mais x2 mais até xn sobre n maior que é igual a raiz enésima de x1 x2 até xn. Beleza? daqui é MA maior que é igual a MG. Beleza? Top. Para que isso? Olha só, 1 menos x está ao cubo. E aqui, ó, a gente pretende colocar ele na multiplicação, né? E aqui dá um resultado que não dependa de x. Como ele está ao cubo, ele vai ter que aparecer três vezes. Então, olha só. Eu vou colocar x mais 1 menos x mais 1 menos x mais 1 menos x. Porque ele aparece três vezes sobre 4. Maior que ou igual alguma coisa. Mas, olha só. Somando, fica menos 3x. E eu quero que desse lado apareça o quê? Eu não quero que dependa de x. Por causa disso, eu vou colocar 3x. Porque aí o x corta. Beleza? E aí o x corta e eu vou ter a minha expressão denunciada. E isso daqui, ó, é maior que ou igual a o n é igual a 4, né? Tem quatro termos. Então, isso daqui é maior que ou igual a raiz quarta. x1, que é 3x. x2, x3, xn é 1 menos x. Então, o produto deles é 1 menos x elevado ao cubo. Beleza? Porque dúvida podem colocar aí no chat. Já, já eu olho. E aqui, ó, 3x menos x menos x menos x já entome. E só sobra o quê? 3 quartos, que é 1 mais 1 mais 1 sobre 4. 3 quartos. Maior que ou igual a raiz quarta de 3x vezes 1 menos x ao cubo. eu posso elevar tudo à quarta potência. Porque aí fica que 3x vezes 1 menos x ao cubo é menor que ou igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 que é 3 à quarta sobre 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E aqui, ó, de novo, aqui é o Tchai e aqui é o Tome. Então, x vezes 1 menos x ao cubo é menor que ou igual a 3 vezes 3 vezes 3 27 sobre 256. Então, o valor máximo, qual o valor máximo? A gente achou uma cota. Então, o valor máximo é 27 sobre 256. Só cuidado, pessoal, nesse tipo de exercício, quando você achar um valor máximo, ele pergunta o valor máximo, você tem que provar que esse valor máximo é atingido. ou seja, você não pode, eu poderia colocar isso aqui, ó. É menor que 10 elevado a 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão. Estaria certo? Estaria. Só que esse não é o valor máximo. O valor máximo é só 1, né? Aquele valor que atinge maior. Maior valor. Então, você tem que provar que esse valor máximo pode ser atingido. E no MAMG, quando que o valor máximo é atingido? Quando todos os termos forem iguais. Ou seja, quando quando 3x for igual a 1 menos x, que for igual a 1 menos x, que for igual a 1 menos x. Então, o valor máximo vai ser atingido quando 4x é igual a 1, x é igual a 1 quarto. E aí, se você for substituir x igual a 1 quarto em f de x, f de 1 quarto, você vai realmente verificar que é 27 sobre 256. Beleza, pessoal? Pedro Kawan, que pediu essa questão, deu para entender? Aí. Deixa eu ver. Então, Gustavo, poderia, né? Igual o mestre Bess tinha falado antes. Pode tentar colocar, chamar x de coseno quadrado, mas você vai acabar caindo numa MAMG, eventualmente. Você tem que ir na escola? Eu estou no primeiro. que violência. Só em MAMG? Isso. Wendel. Sonhando, matematicando, já respondeu aí. Jennifer Kevly está com a gente aí. Um abraço. Que isso? Olha em MAMG aí. Não é violência, não. Perce Thiago está com a gente. Um abraço aí para o Perce Thiago. Dá para resolver por derivada? Dá, né? Mas dá mais trabalho. porque aí você vai ter que expandir aquilo dali, x vezes 1 menos x elevado ao cubo. E aí depois você vai ter que derivar tudo, igualar a zero, vai dar bem mais trabalho. Que bom que deu para eu entender, que vamos lá. Olha só, Pereira está aí. Boa noite. Vai ter uma questão dele hoje que ele tinha mandado no WhatsApp. Questão muito bacana. fiquem até o final. Vai ser a última questão. Questão top. Vamos lá, então. Resolver a próxima questão que foi pedida. Essa aqui foi uma sugestão do Ludwig. Questão bastante legal de áreas. Ó. Seja BCD um quadrado e E e F os pontos todos os lados. CD e BC. Tá? Esse aqui DE é igual a CF. Mostre que a área do AGH é a área do D GE mais FHB. Ó. Primeira coisa, eu vou chamar DE que também é igual a CF. Eu vou chamar de X. Então, aqui é X. Aqui é X. Beleza? Ok. Eu vou chamar o lado que é AB, o lado AB do quadrado, eu vou chamar de L. Que é L. Beleza? Tá bom. Ó. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar essa área aqui de A. Essa daqui do AHB. AHB, eu vou chamar de A. E essa daqui eu vou chamar de de Q, de Q, de Q, de Q, de B. Beleza? Ok. E agora? Ó, esse ângulo é igual a esse, que é um quadrado, né? Vai ser 45 graus. E esse daqui também vai ser igual a esse daqui. Então, o triângulo DEG é semelhante ao triângulo B a G. Ou seja, X está para L, assim como a área do DEG está para A mais B, que é a área do AGB. Está para A mais B. Correto? Não. Aqui está o quadrado, né? Agora sim. Por quê? Quando a gente compara a área com o segmento, o segmento fica ao quadrado. E a área do D? E aí, a área do D é G, é A mais B X ao quadrado sobre L ao quadrado. Beleza? Tudo vale L. Isso daqui vale X. Então, isso daqui vale L menos X. Então, ó, a área do FHB mais A. Essa área mais A é a área desse triângulo do A, FB, que vale quanto? L vezes L menos X sobre 2. Então, FHB vai ser igual a essa área. Essa área vai ser igual a L ao quadrado menos L L sobre 2 menos A. Top, top, top. Ó, nós queremos provar o quê? Queremos aquela condição de áreas, né? Então, AGH, AGH vale B. B igual a D, D, aqui, lá, babá, aqui dali, que vai ser A mais B X ao quadrado sobre L ao quadrado mais L ao quadrado menos LX sobre 2 menos A. Beleza? Ok. Mas, olha só, eu consigo melhorar isso daqui, né? Por quê? Vou chamar essa altura aqui de H. Tudo do triângulo D é G, então aqui é L menos H. Então, eu vou deixar isso aqui guardado por enquanto, a gente não vai precisar disso por enquanto. E o que, ó? É, H está para X, ó, essa mesma semelhança? H está para X, assim como L menos H está para L. LH é LX menos LH, menos H. Então, H é igual a LX sobre aqui deveria ser LX, né? Olha, deixa eu ver, peraí. Aqui a gente fez semelhança, né? H está para X, assim como L menos H está para L. E aí, LH é igual a LX menos HX. menos HX, então, L mais X. Daqui. Então, qual que vai ser a área do D, E, G? Vai ser a base, que é X, vezes a altura, que é isso, então ficaria LX ao quadrado sobre L mais X, daqui tudo, ó, aqui, 2. Ok? Ok. Então, A mais B vale quanto? A mais B, A mais BX ao quadrado sobre L ao quadrado, é igual a isso, LX ao quadrado sobre 2 vezes L mais X. aqui, ó, Tcham e Tome, aqui, A mais B é L ao cubo sobre 2 L mais X. Ok? Top, top, top. Então, B é L ao cubo sobre 2 vezes L mais X. Agora sim, a gente vai trabalhar mais, porque, ó, agora sim, a gente vai usar o que queremos provar. Queremos. B, que é L ao cubo sobre 2 vezes L mais X, igual a área do DG, que é LX ao quadrado sobre 2 L mais X. O B, isso daqui, né, menos A, aqui menos A, então, ficaria menos A mais, eita, se eu chegar, a outra área, né, vai ser L ao quadrado vezes L menos X sobre 2 menos A, né, que a gente calculou aqui. e aqui, a China e tome, e aí, ó, passo daqui, subtraindo, fica L vezes L ao quadrado menos X ao quadrado sobre 2 vezes L mais X. Passei esse termo aqui subtraindo, é igual a L ao quadrado sobre L menos X sobre 2. Isso, sim, somente sim, né, que a gente quer provar. E aí, L vezes L menos X sobre L mais X, sim, somente sim, sobre 2 vezes L mais X é igual a L vezes L vezes L menos X. Aqui tá errado, né? Aqui, ó, é só L, né? Por que, ó? Por que tá errado? Ó, a área do F e HB, eu coloquei o L em evidência, L vezes L menos X sobre 2 menos A. E aí, ficaria essa área, ó, L, aqui é só L, não tem L ao quadrado, como acabei de explicar, L vezes L menos X sobre 2. E agora, ó, chamem-se juntos. Aqui é o Tchá, 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 então 1 é igual a 1, o que é verdade. Ou seja, nós provamos que a área área do AHG é do DEG mais FHB. Beleza? Quero agradecer aí o Ludwig pela questão, também quero agradecer o Riva Má pela outra questão, questões aí bem bacanas. E aí tem nossa mensagem. Ah, FB. Pois é, FB, olha em presente. Top. Não, de matemática não. Oi, meu. Fiz nenhum profissional de matemática não. Então, questão aí do Ludwig, questão bem bacana. Vamos para a próxima, da Ana Souza, esse daí. Vamos lá. E pessoal, quero fazer um convite aí para vocês, se alguém depois da live quiser jogar uma partida de xadrez comigo, eu aceito. top. Valeu, Ivamar. Vamos lá. Agora, essa daqui, da Ana Souza. Qual a forma mais simplificada possível do produto entre as frações algébricas a seguir? Uma delas é 2 mais x à quarta sobre x menos 2. O 2 mais x à quarta, o 2 mais x aparece quatro vezes em 2 mais x à quarta. Então, eu coloco ele quatro vezes. E tem o x menos 2 que aparece só uma. Vezes. x menos 2 ao quadrado, x menos 2 vai aparecer duas vezes. e 2 mais x ao cubo, o 2 mais x aparece três vezes. E aqui, aqui é o tchá, 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 só sobra 2 mais x vezes x menos 2, ou seja, x mais 2 vezes x menos 2. Quando você tem o produto da soma, a soma vezes a diferença, fica o primeiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos o quadrado segundo, 2 ao quadrado, que é quatro. Então, esse que é o valor mais simplificado possível, x ao quadrado menos quatro. Beleza? Aqui, tem o bisu, qual que vai ser o bisu? Substituir valores. substitui x igual a zero. Vai implicar 2 à quarta sobre menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, que é quatro, sobre 2 ao cubo, que é oito. Aqui dá 16, aqui sobra 2, então dá menos 4. E aí a letra A. Beleza? Só ela que dá menos 4. Tem a letra E também, só que se você fizer 1, só dá 1 também, né? Sei lá, faz menos 1. Aí menos 1 você comprova, que é a letra A. Beleza? Que meme? Eu falei algum meme? Beleza. Então, obrigado Ana Souza pela questão. e agora a próxima questão da Gabriela. Tem como jogar, ué, pelo chess.com, tem o G-Chess aí também, tem um monte de plataforma aí pra jogar. Ó, questão 1, analisando os valores encontrados para A e B, é correto afirmar que A é igual a isso, B é igual a isso, e ele dá as alternativas. O A, ele é 1 menos 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Pronto. 1 menos 1 1 menos 1,5 dá 1,5. 1 sobre 1,5 você vai inverter, né? Aí, invertendo 1,5 a gente chega que isso daqui dá 2. 1 mais 2 1 mais 2 vai dar 3. 3,5. o A vai ser igual a 1 menos 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço, tirando o MMC, fica 3 menos 1 sobre 3, então é 2 terços. E aí, 1 sobre 2 terços, 1 sobre 2 terços, é igual a 3,5. E aí, fica A igual a 1 menos 1 sobre 1 mais 3,5. Ou A igual a 1 menos 1 sobre 1 mais 3,5 dá 5,5. Então, 1 menos, invertendo 5,5 fica 2,5, que é igual a 3,5. Então, A igual a 3,5. agora o B é 1 mais 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1,2, tá? Então, 1 mais 1,5 dá 3,5. E aqui você inverte, fica aqui vai ficar 2 terços. 1 menos 2 terços dá 1 terço. Então, 1 menos 2 terços dá 1 terço. E 1 sobre 1 terço vai dar 3. 1 mais 3 dá 4. Então, o B é igual a 1 mais 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 3 dá 4. Aqui, 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. E aí, 1 sobre você inverte. Fica B igual a 1 mais 4 terços. Isso dá 7 quartos. E se você analisar as alternativas, o B é maior que 1 e o A é menor que 1. Então, B é maior que A. e aí você marca a letra B. Porque B sobre A maior que A sobre B é se somente B ao quadrado maior que A ao quadrado. Se somente B maior que A ou B menor que menos A. Beleza? Então, nós chegamos nessa alternativa. As outras não dão porque essa aqui seria verdade se somente A maior que B. Só que A é menor que B. A vezes B menor que 0? Não, os dois são positivos. A menor que 0 e B menor que 0? Não, os dois são positivos. 0 menor que B menor que 1? Não, B maior que 1. Então, não. Beleza? Muito obrigado, Gabriela, pela questão. Deu para entender? Começa a rotina, pretença aqui em você. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre minha rotina de estudos. Tem dois, no caso. Um da EPK, aquilo que eu fiz e uma outra live. Muito obrigado por um momento de Valdemorto. Muito obrigado, Vander Venart. Saber científico um cinema legal. Então, espero que tenha dado para vocês compreenderem essa questão. Pelo jeito que está andando aqui, vai dar tempo de a gente resolver mais questões que o pessoal mandar. Então, não, 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 só jogo xadrez, ping pong, ou ping pong. São só esses dois jogos que eu jogo mesmo. Aqui, quem tiver mais dúvida, pode mandar lá no Instagram, que pelo jeito vai dar tempo de resolver mais questões. Calcular alfa, estudar esse quadrilátero. Aqui, a gente vai ter que usar o ceva trigonométrico no quadrilátero. Já já eu digo. Aqui é 7, então, aqui, é o que falta para 90, né? Porque o triângulo aqui, é retângulo, então, o que falta para 90 é 83. 37, o que vai faltar aqui para 90 é 53. Só preenchendo os ângulos. Aqui é alfa, então, aqui é 90 menos alfa. aqui é 23, aqui vai ser 67. O que o ceva trigonométrico vai falar? Ceva trigonométrico para quadriláteros. O seno desse vezes o seno desse, vezes o seno desse, vezes o seno desse, é igual ao seno desse, vezes seno desse, vezes seno desse, vezes seno desse. Vamos escrever aqui, seno de 7 vezes seno de 53 vezes seno de 90 menos alfa vezes seno de 67. Porém, olha só, a gente vai ter que usar uma coisa bastante aqui, a resolução toda, quase, que é o que? seno de 90 menos alfa é igual a cosseno de alfa. Só essa é mais uma relação que a gente vai ter que usar, basicamente. Então, esse seno de 90 menos alfa, eu vou trocar ele por cosseno de alfa. Então, a gente toma ele e coloca o cosseno de alfa no lugar. igual a seno de 83 83 e 90 menos 7. Então, ele é cosseno de 7. 53 não, 37 é 90 menos 53. Então, ele vai ser cosseno de 53. Seno de agora seno de alfa vai ser seno de alfa. E seno de 23, 23 é 90 menos 67. Então, ele vai ser cosseno de 67. Agora, vou fazer uma pequena arrumação aqui, que essa vai ser a arrumação mais inteligente e importante nessa questão. Ó, eu passei esse 7, cosseno de 7 dividindo, cosseno de 53 dividindo, vou passar o cosseno de 67 dividindo, que é seno de alfa, que já estava aqui, sobre cosseno de alfa, que veio de lá. E aqui, ó, no caso, a gente vai ter que usar mais duas aqui, essa e mais uma relações. Essa é uma relação, não é uma... sei lá. Mas, olha só, seno de 7 sobre cosseno de 7 é tangente de 7. 153 sobre cosseno de 53 é tangente de 53. E 167 sobre cosseno de 67, tangente de 67, que é tangente de alfa. E, olha só, o que vai matar o problema vai ser essa relação. Tangente de 3 alfa é tangente de alfa vezes tangente de 60 menos alfa vezes tangente de 60 mais alfa. Beleza? Essa relação aqui matava o problema. Por quê? faz alfa igual a 7. E aí, tangente de 21 graus é tangente de 7 vezes 60 menos 7 é 53. 60 mais 7 é 67. Então, a gente tem isso daí. Só que, olha só, isso daqui é exatamente aquilo, que é tangente de 21. Então, tangente de alfa igual a tangente de 21. Como alfa é agudo, né? Logicamente. Logo, alfa é igual a 21 graus. Então, nós calculamos alfa. Olha só que questão lindíssima. Mestre Humberto, muito obrigado. Questão excelente, maravilhosa, que deu para a gente lembrar alguns conceitos de trigonometria. antes que eu me pergunte, dá para fazer por geometria? Não sei, não pensei por geometria. Fazer esses problemas por geometria é sempre bem mais complicado, tem que ter uma sacada monstra ali, estica o segmento, estica outro, faz um triângulo de crátero ali do nada. Então, geometria é bem mais complicado do que geometria nesses casos. Por isso que é, não, geometria é mais complicado do que trigonometria. por isso é legal você saber trigonometria para você conseguir resolver exercícios como esse aí. Provavelmente é do Peru esse problema, não sei, tem cara de Peru esse daí. Se eu me soubesse souber aí. Ah, o Thiago perguntou construções auxiliares. Eu não vi nenhuma solução aqui rápida, pelo menos, por construções auxiliares. Eu não pensei muito tempo nessa questão, mas sempre que aparece uma questão desse tipo, eu faço por trigonometria porque é mais rápido, mais fácil do que por construções auxiliares. Eu acho, pelo menos. Vamos lá? A última questão de hoje, se ninguém mandar mais questões, foi enviada pelo Matheus Pereira. Pera um segundinho, pessoal. Questão bem bacana, teoria dos números, que envolve números primos e fatorial e MDC. Bacana essa questão. seja P um primo e cálgo inteiro que satisfaçam tal, tal, prove que MDC de NP é igual a 1. Olha só. Primeiro, P é um primo. O MDC de NP é igual a 1 se P não divide N. Concordam? porque P é um primo. Porque P é um primo. MDC são os divisores em comum. E os divisores de P, maior divisor em comum. E os divisores de P é 1 e P. Então, para ser 1, então, o N não tem fator P. Então, P não divide N. E MDC de NP é igual a P se P divide N. São as duas únicas opções. Então, a gente quer provar que P não divide N. Porque aí o MDC é 1. Então, suponha que P divide N. Vamos dividir em dois casos. Primeiro, P igual a 2. Por que P igual a 2? Quando é problema de primo, é bom você fazer o P igual a 2 antes. Já evita problema. Fica N menos 1 fatorial vezes P ao quadrado que é 4 que é igual a 6 elevado a K ao quadrado mais 1. E olha só. Isso é múltiplo de 3. Isso é congruente a 1 módulo 3. Então, isso é congruente a 2 módulo 3. E se N maior que igual a 4, o que isso implica? N maior que igual a 4 implica N menos 1 fatorial igual a N menos 1 vezes N menos 2 vezes até 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, tem fator 3. Então, N menor que 4. Então, N é igual a 3, 2, 1. Então, N igual a 1 implica o quê? Implica zero fatorial, não é zero, é 1. Então, 5 é igual a 6 elevado a K ao quadrado mais 1. K é inteiro. Faltou aqui também, né, no iniciado, mas N pertence aos inteiros também, né, logicamente. Inteiros mais. Então, isso daqui é um absurdo. N igual a 2 fica 1 fatorial também, é 1. Então, 6 elevado a K ao quadrado mais 1. Abs. E N igual a 3, 2 fatorial é 2. Então, fica 6 igual a 6 elevado a K ao quadrado mais 1. Ok. Só que o MDC de 3 e 2, MDC de 3 e 2 é igual a 1. Então, ok. Então, nós já fizemos P igual a 2. Agora, P igual a NK, ou N igual a PK, né? A gente quer provar que não tem como P dividir N. Então, N igual a PK agora. Né? Isso daqui. Só que primeiro eu vou pegar o K maior que... K já está dado, né? Não, no iniciado. PT. O T maior que igual a 2. E quando a N for igual a P? Depois a gente vai fazer esse caso. Primeiro, N igual a PT. T maior que igual a 2. Então, P ao quadrado mais PT menos 1. Fatorial é igual a 6 elevado ao quadrado mais 1. E aí, ó, fica P ao quadrado mais PT menos 1. é maior que P, porque T é maior que igual a 2. Então, esse número é múltiplo de P, né? Esse número vai sim ser múltiplo de P. Então, fica mais... Eu vou colocar MP, ou seja, múltiplo de P igual a 6 a K ao quadrado mais 1. Então, P vai dividir esse primeiro membro. P vai dividir isso daqui. Logo, P divide 6. A K mais 1. 6 a K mais 1. A K ao quadrado mais 1. Logo, P divide 6. Portanto, P igual a 2 ou 3. P igual a 2 já foi feito. P igual a 3. Vamos fazer aqui. Fica 9 mais N menos 1. Fatorial é igual a 6 a K ao quadrado mais 1. E, ó, olha só. Isso par. Isso ímpar. Então, N menos 1 fatorial é ímpar. Logo, N igual a 1 ou 2. E aí, o MDC de N e P vai ser 1. Por quê? Se N for maior que ou igual a 3, então, o número vai ter um fator ou 2. Então, ele vai ser par. Ok? Logo, P não pode ser 3. Finalmente, se P igual a N, N igual a P, o único caso que falta, a gente vai ter P ao quadrado mais P menos 1 fatorial é igual a 6 a K ao quadrado mais 1. Agora, porque você está vendo que poderia usar o mesmo argumento que eu vou usar aqui em cima, no caso do N igual a Pt, mas é bom que a gente fez de uma outra maneira. Porém, como a gente vai fazer? Por paridade, de novo, igual a gente fez aqui. Porque esse daqui vai ser par. Porque 6 é par. P é ímpar, diferente de 2, porque a gente já fez o caso P igual a 2. Vou ter que colocar aqui, P diferente de 2, porque o caso P igual a 2 já foi feito. Isso daqui é ímpar. P menos 1 fatorial, como P é maior que ou igual a 3, porque o 2 já foi feito, então, isso daqui é par. ou seja, ímpar mais pá igual a pá. Absurdo. Como a gente gerou um absurdo, o MDC de NP é igual a 1. Porque a gente estava supondo o contrário. E aí, terminou o problema. Top. Eita, PT. Eita. Bernardo Souza Gomes, muito obrigado. Muito obrigado pela mensagem. Então, deixa eu ver se mais alguém mandou alguma questão no Instagram. Já resolvemos as questões. Muito obrigado, Pereira e Mestre Humberto, pelas questões. Questões maravilhosas, questões muito boas. acho que não mandaram aqui mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver se mandaram. aqui. Questão 55. 5. Deixa eu ver. algumas pessoas mandaram aqui as questões, aí a gente pode resolver elas outro dia, porque eu acho que fica melhor. Acho que teve gente que já fez aí a UBF, né, a ESPCEX. Então, deixar vocês descansar aí um pouquinho. A gente pode marcar outro dia, semana que vem, para resolvermos mais questões que o pessoal pediu. Muito obrigado aí a todos pela presença. Espero que vocês tenham entendido, gostado das resoluções. Questões muito massas, muito legais que foram pedidas aí pelo pessoal. Questões bacanas. Mestre Humberto, Pereira, Gabriela, Kilomar, Ludwig, Ana Souza. Muito obrigado a todos pelas questões. Espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigado a todos, João Gabriel. Aí, física, eu deixo com outras pessoas aí. Eu gosto bastante de física. Estou aprendendo aí bastante coisa. Inclusive, recomendo o canal aí, Cadu, Física do, canal Física do é muito bom. Professor Carlos Eduardo, grande Cadu. Ano que vem eu tenho aula dele aí, se Deus quiser. Muito obrigado, Jair Cândido, Laros Maratempone, Ribamar, Pereira, Caleb, JV. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo e gostado também da live. Vejo vocês em próximas oportunidades. muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos essa live para que esse conhecimento alcance mais pessoas. Beleza? Muito obrigado e vejo vocês em breve. Valeu!